Fala aí galera, eu sou Henrico Ribeiro, Waldorf, e assim como você eu amo música, música, música E hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo álbum do Baleia, Atlas Baleia, pra quem não conhece, é um cesteto carioca que tá nativo desde 2011 Que logo no seu início vem sendo considerado por vários críticos e pela mídia especializada Como uma das melhores e mais importantes bandas dessa nova geração da música nacional Com o disco de estreia deles, o ótimo Quebra Azul O Baleia alcançou uma certa notoriedade tanto no contexto local quanto internacional Tendo levado pra casa alguns prêmios aí já Algumas publicações até chegaram a apontar esse disco como uma das peças mais significantes que o Brasil já lançou desde os anos 2000 aí Eu concordo Por mais esse reconhecimento que a banda tenha conseguido com o seu disco de estreia O som complexo, magnífico, eloquente do Baleia deixava uma marca muito forte nos seus ouvintes A confusão, o desconcerto, a estranheza até Uma prova disso é que é a constante luta pra se categorizar a música dos caras Várias publicações apontam influências diversas como post-rock, música erudita, MPB, indie folk, jazz, world music É uma bagunça só A dificuldade em decifrar o estilo do Baleia é tanto que muita gente até começou a especular sobre gêneros não muito ortodoxos Como o post-MPB, por exemplo Olha, eu nem sei se isso existe, mas Se tem um som por aí que parece sim um pós-MPB, com certeza esse é o som do Baleia Mas enfim, o que importa na música é o que ela é e não o que a gente quer que ela seja E a banda tem muita consciência disso Os caras fazem a música que eles querem fazer e o som deles sintetiza de uma forma bem acertada Todas as várias influências musicais dos membros do grupo e o resultado não é tão incrível à toa não De qualquer forma, depois de um sucesso desse, a pergunta inevitável era Como será que os caras do Baleia vão dar continuidade pra esse primeiro álbum tão bom? Essa coisa tão instigante, curiosa Será que eles iam deixar tudo ainda mais complexo, mais experimental? Será que eles iam se aproximar mais do MPB? Será que eles iam construir mais músicas folk com elementos pop como Casa do Quebra Azul? Bom, Atlas, o segundo álbum do Baleia, chegou finalmente E a resposta pra esses questionamentos complexos está mais pra primeira opção Esse é um daqueles casos bem claros em que a banda conseguiu o respeito da crítica e do público Com um primeiro trabalho bem artístico e ousado Mas ao mesmo tempo acessível e agora com todo esse respaldo Estão partindo aí pra uma experiência ainda mais desafiadora Mais grandiosa, cinematográfica E eu acho que todos esses adjetivos cabem muito bem pra falar sobre o Atlas Há algum tempo atrás a banda já tinha divulgado uma das oito faixas do disco A excelente Volta Que já mostrava claros sinais dessa evolução da banda Uma sonoridade épica Épica E eu adorei o andamento dessa música A crescente tensão, os batuques muito evidentes Os vocais harmônicos da banda inteira A orquestração grandiosa crescendo ao longo da gravação O final mais obscuro, tensa E essa música é com toda certeza a minha favorita do disco Eu adorei a atmosfera quase ritualística dessa composição Muito, muito poderosa mesmo Outro fator que contribui muito também pra qualidade desse registro É o estilo de produção que melhorou e muito desde o Quebra Azul Aliás, a mixagem e a masterização de atos estão bem próximos do impecável E se tinha um pequeno defeito nesse álbum aqui Na minha opinião era a produção Eu gostaria que ela fosse um pouco mais cristalina Um pouco mais clara Alguns instrumentos ficavam um pouco escondidos ali no mix Mas isso era coisa pouca Isso não tira o mérito desse que é um baita discão E seguindo essa direção majestosa de som A gente tem várias outras faixas aqui Esse álbum é, em essência, uma experiência muito mais densa e complexa Do que aquilo que a gente encontrava no Quebra Azul Que tínhamos alguns momentos mais acessíveis Como Casa e Jiraya, por exemplo Aqui em Atlas os arranjos são ainda mais complexos Maiores, mais experimentais, grandiosos E isso foi a intenção aberta da banda com esse novo álbum Como indicado pelo vocalista Gabriel Vaz Em uma entrevista aí, alguns dias atrás Pra enxergar isso, basta pegar qualquer música aqui Presente no disco Como a Duplo Andantes, por exemplo Que começa com esses arpejos de piano Depois vai apresentando notas de violão, violino, guitarra Uma percussão bem quebrada E uma estrutura muito difícil até de se acompanhar Mas ainda assim uma experiência muito poderosa Se você conseguir adentrar nesse universo denso, mental Que o baleia constrói Não só aqui nessa faixa, mas em vários outros momentos do disco Como a atriz, Ida Ou a última faixa, Salto Que é quase uma odisseia, folk, experimental Cheia de orquestrações ao fundo E uma instrumentação complexa Que soa quase como uma esfera sonora Que cria vida própria Que vai arrebatando tudo à sua frente O Grizzly Bear vem rapidamente a lembrança aqui Atlas é como um todo um álbum bem mais coeso Unificado do que o Quebra Azul Não porque esse disco não fosse coeso por si só Mas aqui a banda parece se focar em uma experiência bem única Fechada e a intenção deles é claro Fazer com que o ouvinte se aventure Pelas vias intrincadas e maciças do álbum como um todo E isso pode ser uma via de mão dupla também Por mais coesa que seja a experiência em si Ouvir atas em uma sentada só Pode ser sim um tanto quanto cansativo E é muito fácil se perder nesse labirinto de letras poéticas e de notas e texturas E eu não vou julgar ninguém que chega aí nos comentários falando que não gostou desse disco Porque achou muito difícil de se digerir Eu mesmo me senti assim vários retornos ao Atlas Ainda assim eu acho que esse álbum é uma maravilha Uma joia que você mesmo tem que cavar e minar e tirar lá do fundo da caverna Fazer isso é um desafio e tanto Com certeza Mas e com o Tupinpa Butterfly do ano passado não foi mais ou menos a mesma coisa? Aliás o disco em si é uma obra monolítica Uma coisa muito densa Colossal Assim como o próprio título já diz Tematicamente o álbum fala um pouco sobre O excesso de informação No qual a gente é inserido No qual a gente é mergulhado todo dia E como se dá o desafio de viver essa realidade toda Sem entrar em parafuso, sem entrar em colapso Tudo isso é disposto ao longo do álbum de uma forma bastante lúdica Com o eu lírico quase sempre envolto em uma atmosfera intimista Introspectiva Isso também é bem possível de ser visto como um obstáculo na experiência como um todo Mas com alguma persistência, algum comprometimento por parte do ouvinte Pode ser ultrapassado facilmente E é aí que a verdadeira beleza do disco se encontra É exatamente esse tipo de banda que o Baleia é Eles fazem você batalhar para curtir o som deles E eu acho isso particularmente muito legal É claro que essa é uma jogada perigosa Ainda mais em um mundo tão hiperdinâmico E... Como esse que a gente vive E como eles próprios dizem aqui no álbum É cada vez mais difícil a gente arranjar tempo E a gente parar e se concentrar em uma experiência só Uma coisa só É cada vez mais comum buscar uma urgência no som que você quer ouvir E afinal, se é esse o seu objetivo Se é isso que você está buscando O Baleia já deixou bem claro que aqui Aqui você não vai encontrar isso Então Dito tudo isso Todos esses percalços pelos quais a banda percorre É claro que tem alguns momentos mais acessíveis A primeira faixa, hiato, começa com esse riff maravilhoso Grandioso Que fica grudado na mente instantaneamente Mas também, como um todo É uma experiência bem poderosa Magistral, imponente Que você vai precisar realmente Ultrapassar essa barreira por si próprio Não tem outro jeito E eu acho isso muito legal Eu acho muito legal Discos que se propõem a criar um certo desafio para o ouvinte Não dá tudo de graça Eu acho isso particularmente muito legal E algumas das minhas peças de música favoritas aí Dos últimos anos Criam uma certa relação semelhante a essa No seu conteúdo, na sua essência Então Eu acho que esse álbum, o Atlas É um desses discos muito legais Que chegam com uma proposta bastante ousada Bastante desafiadora Mas eu acho que o conteúdo vale a pena sim Vale a pena cada retorno que você der a esse disco Eu particularmente ainda acho que o Quebra Azul É o meu favorito Eu gostei muito desse álbum Gostei da simplicidade Mas ao mesmo tempo da elegância E da erudição dos arranjos E das letras Enfim Eu acho tudo muito poético nesse disco Assim como é no Atlas também Mas eu acho que o Quebra Azul tem um certo charme A mais Eu não sei Vai de cada um Mas enfim Dito tudo isso A minha nota para esse álbum é 7.9 Se você já ouviu o Atlas O que você achou? Curtiu ou não curtiu? Escreve aí nos comentários E se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Porque eu quero ser um subscriber Eu quero que você partilhe dessa experiência aqui com a gente Está cada vez mais legal aqui no canal Então é isso aí Eu vou ficar por aqui Deixa você ouvir aí o Atlas Espero que você goste desse álbum Então é isso aí Eu sou Henrique Ribeiro O Audiófilo Ouve lá o Baleia Até a próxima Tchau Tchau